Você encontrou talheres de prata na casa lá da sua família? Você encontrou joias, mas também de prata? Como é que você faz pra purificar isso aqui e transformar todo esse material em algo que você pode guardar ou vender? Vamos descobrir como se purifica a prata hoje. Fala, sobrevencialistas! Eu sou o Júlio Lobo e mais um vídeo aqui com o Avelino. Seja muito bem-vindo de novo no canal. Estamos aqui, a verdade é que é no mesmo dia que a gente gravou o vídeo de identificação de ouro e prata. Se vocês não viram... Cara, esse vídeo aqui vai ser muito completo, mas você tem que ver o vídeo anterior pra ter um contexto melhor. A gente falou muito sobre como identificar a prata que realmente é verdadeira, qual não é, ouro que não é e tal. Enfim, mas hoje o papo não é esse. Hoje, o que a gente vai fazer aqui, cara? Hoje nós vamos... Essas joias, moedas, talheres, são compostos de prata e mais alguma coisa, cobre. Então hoje nós vamos purificar, que é o processo químico em que a gente extrai apenas a prata e descarta o resto. Então o que você está me dizendo, em termos bem leigos, é que esse tipo de metal, ele não é 100% prata. Não, ele é 20... Aqui é prata 800, então é 20% cobre. Então o seu objetivo na purificação de prata é pegar esse material aqui, tirar todos esses 20% e ficar só com a prata. Ficar só com a prata, pura. Ah, entendi. 99,9%. Só que, nossa, inclusive você pode fazer isso até com joias assim, por exemplo, que tem... Olha, tem até um sapo aqui, cara. É, então, aquelas joias antigas, né? Aham. A gente faz isso também com o lixo da joalheria. Ah, entendi. O lixo, o pozinho ali que fica na bancada. É, retalho, tudo. A gente fez aquele processo com ouro naquele vídeo. Sim, inclusive... E aí o da prata é um pouco diferente. Massa. Inclusive, se você não viu, a gente fez o processo de purificação do ouro, né? Onde a gente transformou o ouro em ouro líquido. Muito legal. O link vai estar aqui em cima para você conferir. Hoje, a gente vai fazer aqui uma passagem para entender como funciona para transformar esse tipo de coisa em prata de novo, né? Então, assim, aqui a gente fez um segredo de meio que programa de culinária, foi isso? Então, algumas etapas já estão meio que engatilhadas para a gente fazer junto, certo? Isso. Esse processo é um processo um pouco mais demorado do que o ouro que a gente fez lá. Tá. Então, são muitas etapas. Talvez não desse para gravar em um dia. Então, eu já deixei pronta aqui as próximas etapas. Então, a gente vai mostrar para vocês como é que faz, mas a gente vai acelerar um pouco para poder conseguir mostrar tudo num... E me diz uma coisa. Por exemplo, se eu quisesse purificar um quilo de prata, quanto tempo demoraria? Só para o pessoal ter uma noção. Aproximadamente, né? Dá para fazer em um dia inteiro corrido. Dá para fazer assim. Caramba, mas é um tempo bem longo, né? É que a prata tem mais volume, né? Então, naquela vez a gente purificou quantos gramas de ouro? Ah, não lembro. 50, era pouco volume e o ouro é mais denso. Um quilo de prata já é muito volume. É muito espaço. Aí, para processar é mais trabalhoso. Certo. Então, ok. Esse tipo de... Inclusive, gente, eles fazem isso profissionalmente. Se você tem, por exemplo, equipamentos de prata que você basicamente não quer mais, né? Dá uma dozinha, né? Uma colherzinha bonita dessa. É, mas já não... As moedas aqui são moedas portuguesas, né? A gente até viu num outro vídeo, né? Já está bem gasta, já não tem mais valor numismático, né? Aham. As joias aqui também, tem umas joias quebradas, ó. Então... Ah, entendi. Então é realmente uma reciclagem. É uma reciclagem de metal precioso. Isso. Que legal. Ok. Entendido isso, né? Então, pô, eu quero purificar a minha prata. Quais são as etapas? Como é que a gente vai fazer isso acontecer agora? Vou... Quer explicar a primeira etapa ou vamos resumir todo o processo? Como você quiser, meu. Vamos direto para a primeira para não dar spoiler. Tá bom. Primeiro, né? Vamos colocar aqui as moedas, aqui o que a gente quer processar. Uhum. Né? No caso aqui são moedas portuguesas. Tá. Bem gasta já, não tem mais valor numismático nenhum, então não precisa ter pena. Vamos colocar aqui no... No becker. Coloca talher, coloca joia. Aqui no caso dos talheres, a gente pode entortar eles aqui, né? Quebrar. Dá uma dó, né, cara? Esses talheres devem ser antigos, né? Ou não? Ah, são. Essas são italianas, né? Tá escrito até Italy 800. Caramba. E assim, ó. Sejamos honestos, tá? Eu te pergunto na boa mesmo. Um talher como esse, como está aqui, ele não tem mais valor no seu formato de talher? Tem, mas nesse estado aqui já está bem gasto. Uhum. E... E não tem mercado ativo para isso? Já não tem mais mercado, né? E o pessoal usava talher de prata por quê? Curiosidade à parte. Boa pergunta. Porque a prata, ela tem a propriedade de ser bactericida. Ela é um bactericida natural, um dos melhores do mundo. Então você... O pessoal usava para comer porque sabia que já dava uma limpada ali no... Isso. Era higiênico, né? Caramba. Então a gente tinha bandejas de prata, talheres de prata, xícara de chá. Então era puri... Mas eles sabiam dessa... Sabiam. Isso é sabido desde a Idade Média. Então é para não juntar bactéria mesmo. Ela mata as bactérias, né? Conta quantos anos tem aproximadamente talher? Você chutaria quanto, assim, na tua experiência? Esse aqui eu chutaria que tem 50 anos. 50 anos? É. Mas já peguei coisas mais antigas, assim, que já... Estava até destruído, assim, da época do Império, assim, que estava bem... Já estava bem destruído, já, assim, bandeja, né? Então são 50 anos que eu posso quebrar? Pode, pode. Só pela necessidade destrutiva que tem dentro de mim. Coloca tudo isso. Ai, meu Deus. Dá dó. Outra coisa também, no Velho Oeste, eles colocavam moedas de prata no vidro ali do leite para poder matar as bactérias. Que loucura, cara. Essa é uma das propriedades mais interessantes, assim, da prata, de ser bactericida, né? Ela é fungicida também ou não? Fungicida também. Caramba. Inclusive tem alguns compostos de prata que é utilizado para, justamente, como fungicida. Ela utiliza em desodorante, né? Para poder matar as bactérias, né? Entendi. Tem uns desodorantes que tem prata também. Olha só. Que demais, cara. E aí, as joias vão todas aí dentro, mesmo com as pedras, assim? Pode colocar tudo. Porque depois a gente vai filtrar, né? Então, alguma parte disso vai ser dissolvida e outra parte não. As pedras não são dissolvidas pelo ácido? Boa pergunta. O diamante, no caso, o ácido que a gente vai usar aqui é só ácido nítrico. Tá. No processo do ouro, uso o clorídrico também. O diamante não dissolve. Eu sei que o diamante não dissolve e tem algumas outras pedras que não dissolve. Já tem outras pedras que são mais parecidas com sais que dissolvem. Entendi. A gente tem que ser removida antes. Entendi. Boa pergunta. E agora, feito isso, qual é a próxima etapa? A próxima etapa daqui é nós adicionarmos o ácido nítrico, que é o único ácido que a gente vai utilizar para esse processo. Essa é a hora que a gente vai ficar um pouco mais, tipo, o cover do Breaking Bad. É, vamos fabricar. Caraca, uma máscara full face. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Ciência, Sr. White. É isso aí. Deixa eu tirar meu boné, peraí. Ó, vou mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui, ó, é o lixo da fundição, né? Aqui a prata, até que a prata aqui está bem pura, né? 99%. Mas precisa ser processada também. Porque senão tem desperdício, né? É, exatamente. Jogar prata no lixo não é uma boa ideia, né? Então isso aqui é principalmente de bancada, né? Então, ó, peguei aí. Tem uns 4 quilos aí. Caraca! Pesada, né? Quando você olha um pó, você não imagina que seria tão pesado. Podemos colocar um pouco no pozinho aqui também. Olha aí, rapaz. E a gente tem que usar essas máscaras de gás, por quê? Então, a gente faz tudo o processo de luva, porque senão ele mancha a pele aqui. Meros detalhes. Desse jeito aqui. E durante esse processo é liberado o óxido nitroso, né? Então, é bom usar a máscara. Então, vamos lá. Vamos nos equipar. Então, aqui também é o pessoal que está... Não faço isso em casa, né? Exceto se souberem realmente o que vocês estão fazendo. Agora vai ser difícil me ouvir, né? Vamos lá. Ok, que ácido é esse? Ácido lítrico. Lítrico, tá bom. Lítrico. Lítrico. É para produzir litro para o meu carro? Caraca, olha isso. Nossa! Libera calor, né? Pelo que eu entendi, a prata já está sendo derretida pelo ácido, dissolvida pelo ácido ali dentro. Exato. Quanto tempo demoraria para aquela quantidade de prata ser dissolvida por completo para a gente? É, isso aí tem que observar. E como algumas coisas a gente não sabe a composição da liga, então às vezes é necessário ir adicionando um pouquinho mais de ácido. Aí fica no olho. Até ver que... É, é igual cozinhar, né? A gente vai pegando jeito até ver que dissolveu tudo. Mas se você pudesse chutar com base na sua experiência, quanto tempo a gente tem que esperar para aquilo ali? Ali 20, 30 minutos. Caramba, é bem rápido. A gente usa o... Liga o aquecimento. Para catalisar. Para ela vai dissolver mais rápido, né? Entendi. E tecnicamente seria 1ml de ácido nítrico para cada 1g de prata. Entendi. Mas... Como tem contaminação... Como tem cobra, a gente vai adicionando aos poucos. Legal. E o produto final já está aqui, olha só. Falei que era tipo programinha de receita. É. Então, aí... Ali às vezes sobra alguns resíduos que não são dissolvidos. Esse aqui é um líquido, ele está decantado de alguma forma ou é um líquido único, assim? Não. Esse aqui é nitrato, é nitrato de prata. Tá. Tem nitrato de cobre também. Tá. Que é o que dá a coloração. Se fosse só prata pura, seria transparente esse líquido. É mesmo? Não daria para ver a prata? É, seria... Como se fosse água. Como se fosse água. Caramba, que legal. Seria transparente. Aí o que dá a coloração são a contaminação. Certo. O zinco, o cobre, o ouro fica amarelo. Entendi. E aí aqui, esse aqui é o resultado que derreteu no ácido. Qual que é a próxima etapa depois disso aqui? Aí, a próxima etapa a gente espera o líquido esfriar. Filtra, né? Então a gente coloca aqui, é igual fazer um café, né? Ah, olha aí, viu só? Então quem faz café já com certeza sabe lidar com ácidos. Tudo certo. Tudo certo. Só que o filtro que a gente usa aqui é um filtro qualitativo, né? Um filtro próprio para isso, né? Qualitativo? Qualitativo. É basicamente igual o processo que você fez lá no ouro, né? É. O objetivo aqui é o quê? O que que passa pelo filtro? É só passar o líquido, só o líquido, né? Entendi. Aqui o objetivo é tirar pozinho, poeira. Nesse caso aqui, você está me dizendo que tudo aquilo que você derrete com ácido fica líquido. Fica líquido. Nós estamos falando de uma prata em estado líquido, basicamente. Exatamente, em estado aquoso aqui. Terminou. Terminou de filtrar? Aham. É, ó, pozinho que a gente conseguiu tirar ali, ó. Esse pó preto são impurezas. Pode ser poeira do ambiente, pode ser ouro que não dissolveu. A gente guarda todos esses filtros depois e funde eles e vê o que sobra depois no futuro. Mas tem que juntar bastante, né? Mas a gente tirou esse pozinho ali e não foi pra prata, né? Entendi. Pode ser algum outro metal que não dissolve no ácido nítrico. Entendi. E aí ele fica guardado pra processamento futuro, certo? Processamento futuro, isso. E o que nós temos agora é uma substância já mais pura, basicamente a mesma coisa que a gente tinha antes, mas mais limpa. Bem límpida, né? Ah, olha lá, que legal. Entendi. E aí, uma vez com essa substância, qual é a próxima etapa? O que nós temos que fazer agora? Então, aqui é o nitrato. Aham. É o nitrato de prata com nitrato de cobre, né? Porque a gente sabe que é prata 800. Aham. Agora nós temos que transformar esse nitrato em cloreto de prata. Certo. E pra isso nós vamos usar... Sal de cozinha. Olha lá. Sal de cozinha. Sal mesmo. Sal de cozinha. Cloreto de sódio. Olha, que legal. E como é que vai acontecer esse processo? Eu coloquei aqui um pouco de sal de cozinha com água. Tá. Essa água é destilada? Não. Água normal? Água normal. Pode ser água destilada, mas pode ser água normal também. Entendi. Nesse processo aqui não influencia muito. Eu tenho uma água aqui que eu tenho um sistema de filtro. Então não é bem a água da torneira, né? Ah, entendi. Passa por um filtro de carvão ativado. Três filtros, na verdade, pra ser uma água mais limpa, né? Certo, certo, certo. E é isso aqui que vai ser despejado ali dentro? Vai ser despejado aqui e aí vai ter uma troca e vai virar cloreto de prata. O cloreto de prata já vai precipitar na hora. E tem alguma reação que vai acontecer na hora de colocar ou não? Esquenta um pouquinho, mas bem pouco. Entendi. Legal, legal. Vamos ver de perto, então. Vamos ver de perto. E é só despejar mesmo? Só despejar, devagarzinho. Vamos lá? Vai lá. Ali já é o cloreto de prata. Que legal isso. Aqui é muito importante não colocar sal em excesso. Por quê? Porque senão a prata vai ficar solúvel de novo e quando a gente for lavar a prata ela vai ser jogada fora. Aqui a gente mexe um pouco. E essa massa aqui já é o cloreto de prata. Entendi. Esse nitrato de prata tem fins medicinais também. Colocavam uma solução fraca como colírio dos recém-nascidos. Aí o que acontece? A prata ela vai voltar a ser sólida aqui. Ela vai virar esse sal. E o cobre vai ser essa água azul aí. O que sobrar que não estiver sólido será outro mineral, outro metal. Pode ter zinco também. A prata ela vai ficar em formato de cloreto de prata aqui. E aí nós vamos depois lavar essa prata, remover esse cobre, esse líquido. Certo. No caso eu guardo para poder... Eu recupero o cobre também. Mas tem que esperar decantar isso? É, espera decantar um pouco e vai... Aqui o que acontece? Eu vou colocar o sal de cozinha nessa solução mucosa. Até não aparecer mais, até não ter mais essa precipitação de sólido. Certo, certo. Quando isso acabar eu paro. Porque eu não posso colocar muito sal, senão vai ter a perda da prata. Vai saturar, né? É, a prata vai voltar a ser em estado aquoso, né? Olha só. Então eu não posso abusar muito dessa parte aqui. E tem que ir no olho mesmo, né? É, tem que ir no olho. Porque assim, é... Eu tenho como fazer os cálculos, mas é igual cozinhar, né? Sim, tem que ir por aproximação também. A química é muito empírica, né? Então nós vamos... Nós vamos olhando aqui e vai vendo até onde... Até onde a gente pode ir. Depois vai ficar só esse líquido. Ó, ainda está tendo a precipitação de sólidos aqui, né? Tá. Ó, então ainda está tendo a precipitação de sólidos aqui, ó. É onde o sal de cozinha está batendo aqui. Está precipitando a prata, ó. Cloreto de prata. Quando isso aqui parar, por isso que eu vou colocando aos poucos. Aí nós paramos esse processo e começamos a lavar a prata. O cloreto de prata. Então aqui está tendo a transformação do nitrato de prata em cloreto de prata. Ó, agora eu vou adicionar aqui. Já chegou num ponto, ó. Em que eu coloco e já não tem mais precipitação. Já não tem mais a que formar aquela... Aquela camada, né? Esse cloreto, é. Entendi. Então agora já está no ponto certo. Se eu colocar mais aqui, eu vou perder prata. Porque ela vai voltar a ser dissolvida no... Entendi. Né? Aí agora... Só mistura um pouco aqui. Agora nós vamos lavar isso daqui. Esse líquido verde, nós temos nitrato de cobre. Então o cobre está nesse líquido verde. Cobre, zinco, tudo que é tranqueira que tinha ali. E aqui nós temos o cloreto de prata. Então como um é sólido e o outro é líquido, nós conseguimos fazer a separação. Mas para isso nós vamos ter que lavar, lavar esse cloreto, né? Certo. Para poder eliminar o cobre. Toca aqui. Está meio morno. Ah, sim. Tem uma reação, né? É. Tá. Agora aqui nós vamos... Esse líquido verde aí... Você vai tirar só o líquido verde daqui. Está o cobre. É, vai cair um pouquinho ali. Depois a gente vai decantar e a gente pega de volta, né? Certo. Ó, tem uma parte ali da prata que está em suspensão. Ela vai decantar. Essa parte aqui que é a parte... Eu vou mostrar. É a parte trabalhosa desse processo. É a parte que mais dá trabalho. Porque outra coisa, eu não posso deixar esse cloreto seco. Ele tem que sempre ficar molhado. Por quê? Porque senão ele vai... Oxidar alguma coisa assim? Não, ele vai criar agregados. E aí quando eu passar para a próxima etapa, vai ficar uma pedra dura. Então eu não vou conseguir processar ele todo. Ah, entendi. Permear por dentro dessa pedra. Entendi. Aqui nós temos o cobre. Tá. Depois nós podemos recuperar esse cobre. Então eu faço o tratamento desse cobre, o tratamento da água antes de despejar ela. Então a gente tem que fazer o tratamento de tudo isso. E o cobre eu vou... Eu espero juntar bastante para poder processar ele. Certo. Ok. Então agora o que nós temos é esse agregado aí de cloreto de prata. Cloreto de prata. Parece queijo de ricota. É. Mas tem esse líquido verde que é o cobre. Certo. Então nós temos que lavar essa água aqui até a água ficar totalmente transparente. Caramba. E como é que você vai lavar isso? São umas 20, 30 etapas. Eu volto a encher de água aqui. Enche de água. Mistura. E separa. E separa. E assim vai indo até ficar... Até a água ficar transparente. Essa água aqui vem no sistema de filtro lá que eu falei. Vem ali embaixo, diferente dessa água aqui que é da torneira. Essa aqui vem do filtro. Aqui parece que a água está transparente, né? Mas aqui o cobre está aqui embaixo. Então eu tenho que misturar de novo. Misturar de novo. Mas olha a diferença desse verde para esse. Aqui a gente fez o processo uma vez. Aqui é umas 30 vezes que vamos fazer esse processo. Até essa água ficar transparente. Então mexeu aqui, né? Aí lava de novo. O pessoal não tem ideia de quanto é trabalhoso processar a prata. Até o líquido verde ficar transparente. Feito isso, você coloca mais a água e vai de novo. Vai de novo. E ali está o coloreto de prata. Olha a quantidade de sal que a gente usou. Um quilo, né? Mas olha só o volume que ocupa. Metade do pote inteiro, né? Legal. Ocupa bastante volume. E aqui vamos fazer a mágica, né? E vamos... Para a parte boa. Para a parte boa. Aqui estamos com o produto final. Cloreto. Olha lá. Lavado. A água... Caramba. É que está um pouco... Eu misturei um pouco. É, é elevoado, né? Porque eu misturei. Mas a água está bem transparente. Sim, conforme o tempo vai baixar tudo isso também, né? Ela não tem nem um tom de verde, nem um tom de azul. Tá. Aquela ali a gente lavou duas vezes. Olha como é que está a água ainda. É bem diferente. É umas 30 vezes aqui, dependendo do método, né? É bem exaustivo. Tem que ter bastante paciência, né? Tem outras formas de lavar, você utilizando o filtro ali, né? Colocando a prata e ir lavando aqui. A outra maneira seria só industrial mesmo, né? É, ir lavando assim. Mas esse processo que eu faço aqui, pra mim, é mais rápido. Entendi. E eu não perco o cobre. E agora nós estamos no ponto onde... Qual é a próxima etapa? Temos o cloreto de prata. Legal, cara. Olha só. É um salzinho branco. Aham. É uma espécie de sal branco, né? Não solúvel em água. Aqui, engraçado, se a gente deixar ele muito na luz, ele vai começar a ficar escuro. Ele vai escurecer, né? Que é aquele efeito fotográfico que foi usado pra filme. Nós vamos utilizar agora soda cáustica. Tem essa daqui... E pra que serve essa soda cáustica? A soda cáustica vai oxidar a prata. Então ela vai deixar de ser cloreto de prata e vai virar óxido de prata, que é escuro. É preto. Então a gente espera ver uma reação visual agora? Vai, vai ter uma reação visual. Massa, vamos lá. E vai esquentar um pouco, então vamos colocando aos poucos. Massa. Nossa, na hora já vai escurecendo. Eu vou ir adicionando aos poucos. Agora nós temos aqui uma camada de cloreto de prata e uma camada de óxido de prata. E aí você tem que misturar isso? É, eu vou misturando e vou adicionando. Existe também o risco de colocar soda demais, alguma coisa assim? Nesse caso aqui não. A soda demais... Não é bom colocar demais, né? Sim, claro. Nós vamos observando aqui. E a glicose depois, na próxima etapa, também não. Quando eu ver que toda a prata está oxidada, a gente para o processo. Aqui agora tem a prata, o cloreto, né? O cloreto com óxido de prata, né? Você vai ver também que vai reduzir o volume, tá? Presta atenção nisso. Ó, aqui tem mais ou menos uns dois dedos de cloreto. O volume do óxido é menor que o do cloreto. Nesse caso aqui a soda cáustica está com água, né? Se não, se a gente fosse usar a soda cáustica em escama, primeiro teríamos que colocar a soda, depois adicionar água. Sempre é um processo, né? Mexer com soda vai adicionando água aos poucos, porque libera muito calor. Vamos sempre fazendo aos poucos, para não haver nenhuma explosão. Estamos no ponto agora, onde nós temos já o óxido de prata. Óxido de prata. É isso. Tá, por conta da soda cáustica. Isso, nós transformamos o cloreto de prata em óxido de prata. Ok, e aí você lavou o excesso de soda com água. É, lavei, fiz aquele processo de água, faço com a prata algumas vezes. Certo. Para poder tirar o excesso de soda. E nós temos agora esse... Esse é o resultado até o dado momento. O óxido é bem escuro mesmo, né? Como vai mudando a cor, né? Impressionante, cara. E agora, o que a gente faz a partir desse ponto? Agora nós estamos adicionando glicose. Glicose. Ou açúcar, né? Isso é coisa que se encontra no mercado mesmo, né? Caramba. Dá para colocar açúcar com água, só que esse daqui rende mais e é mais rápido. Entendi. E quando você colocar essa glicose, o que vai acontecer ali dentro, em termos de reação? Agora, aí nós vamos ter a metalização da prata. Hum, nós veremos visualmente isso acontecendo? Sim, vai até formar um espelho aqui nessa região onde está o óxido aqui, nessa altura. Que legal. Deve ficar espelhado. Massa, massa. Então vamos filmar de perto isso aí acontecendo. Você tem que ir colocando devagarzinho, né? Isso, porque ele esquenta bastante. Vamos lá. Vamos lá? Eu vou ir colocando um pouco e misturando. Agora, a gente usa um terço ou menos, né? Do volume do recipiente. Porque pode ter uma... E vou agitar bem devagar, porque pode ter uma reação, né? Então vamos fazendo bem devagar. Essa reação demora aproximadamente quanto tempo, em termos de... Chega mais uma, minha hora. A gente vai fazendo e vai observando. Eu vou ter que colocar a arena aqui em outro ambiente, porque eu preciso aquecer um pouco. Entendi, para acelerar a reação. É. Tá. Você vê que já mudou um pouco o aspecto, está mais escuro? Sim, sim. Ele está mais uniforme, né? Todo escuro, né? Uhum. Vamos lá. Vou colocar lá e vou adicionar um pouquinho mais de água. Ó. Vou colocar aqui. E agora nós temos que esperar. É isso? Esperar. Cozinhar. Ok. E aí depois disso a gente vai para a próxima etapa. Isso. E aí aqui eu já vou ter a prata metalizada. Ou seja, o pozinho que tiver aqui vai ser a prata elementar. Já vai ser prata mesmo. Uhum. Se ele difundir vai virar, vai ficar em formato metálico mesmo, né? Certo. Mas aquilo já vai estar metalizado. Só vamos precisar lavar um pouco para tirar a glicose. Legal. Porque senão, não que tenha um problema, mas aí na fundição vai ficar uns carvõezinhos pretos assim. Entendi. Agora nós estamos num ponto onde parece que a situação evoluiu aqui, né? A cor já mudou um pouco. O que está acontecendo dentro desse sistema aqui? Certo. Nós transformamos o óxido de prata em prata elementar. Ou seja, a prata, são íos de prata ali, apesar de estar em pó, são íos de prata. Certo. E daqui sente o cheiro de açúcar? Sim, tem um cheirinho de algodão doce no ar. Por causa da glicose, né? Então, ó, aqui, esse pó, basicamente, já é a prata elementar. Aqui a gente espera essa prata aqui decantar. Esse líquido aqui vai ficar mais ou menos da cor da glicose. E aí que você sabe que o processo já... Esse caramelo. Entendi. Aí é o ponto para a gente parar esse processo, esperar isso aqui esfriar, porque está bem quente. Certo. E fazer algumas lavagens nesse líquido, né? Aí lava de novo com água. É. Eu falei que gasta uns 80 litros de água para cada quilo, né? Por causa que são várias lavagens. Nossa. E depois que a gente lava esse pozinho, nós vamos secar e ele vai ficar... Olha só. Assim. Olha aí que maravilha. Esse pó, ele é realmente fascinante, né? Olha só. Ele é um pó que, se você for parar para pensar, ele não é sólido. Eu posso esmagar as pelotas aqui, transformá-lo num pó mais fino, né? E qualquer pessoa que não tem conhecimento da área não vai saber que isso aqui é prata nunca, né? Não. Parece... Sabe quando você está mexendo com concreto e aí fica um restinho ali que você tem que varrer com a vassoura depois? Parece isso aqui, cara. É, parece um cimento, né? É, parece. É uma cor próxima do cimento. Realmente me chama a atenção. E aqui já é prata mesmo. Aqui é a prata elementar. Se a gente fizer a fundição, igual fizemos lá naquele outro vídeo do ouro, né? Aham. Vai ficar metalizada... Se eu aplicar um maçarico aqui, ela vai se metalizar... Vai se metalizar. Que nem uma barra normal, que nem uma prata convencional. Exatamente. Vai começar a agregar ali e vai fazer... Olha só, cara. Vai virar... E como é que o pessoal faz a prata granulada, né? Usa umas máquinas, funde a prata e vai despejando na água e vai caindo gotinhas de prata. Ah, que legal. E essa prata aqui, em comparação com a prata que nós estávamos no começo do vídeo, ela é uma prata pura. Pura. Aqui, se o processo ali do cobre, da lavagem, for bem feito, eu consigo aqui 4 noves de pureza. 99,99% de pureza. Olha só. E naturalmente, aqui então, você tirou todas aquelas impurezas que... Cobre, ferro, zinco... Todo o resto que estava aqui naquele material de reciclagem que a gente começou no começo. Exatamente. Entendi. E através dessa prata aqui, pura, nós podemos fazer qualquer teorro de prata. Esse pó de prata aqui, ele é utilizado para fazer aquela pasta térmica que vai no... Como é a prata ali é... Sim, do processador, do computador. É. Que legal, cara. E como eu disse, né? Esse aqui é uma fórmula, olha só. Aqui deve ter o quê? Quantos gramas, aproximadamente? Acho que uns 200 gramas, mais ou menos. Tem dinheiro aqui dentro, né? Aí você pega esse aqui, ó. Coloca lá do lado do pote do... De cúrcuma. De cúrcuma, que a gente mostrou no vídeo do ouro, entendeu? E ninguém nunca vai pegar isso aqui e falar assim, vou levar embora que vale muito. É uma forma camuflada do cara ter o valor dele também ali. Boadar em prata. Muito interessante mesmo, né? E isso é um trabalho que você... Como vocês acompanharam, é uma purificação de prata. E é o trabalho que vocês fazem, né? Sim, exatamente. Nós recebemos aqui talheres. Eu dei o centro das moedas também. Moedas antigas, talheres. Joias quebradas. Joias quebradas. Lixo de funição, aquele pó que fica na bancada de joalheiro. A gente recupera também. Olha aí. Lixo eletrônico, contato de bateria. Então se, por exemplo, a pessoa tiver em casa os talheres velhos que ela acha que são de prata e tudo mais, ela pode mandar pra vocês. Pode mandar uma foto, a gente já faz uma pré-avaliação. A gente já disse ali. Se já não for, a gente já fala. Se talvez seja, a gente... Entendi. Traz uma avaliação presencial. E por fazer um teste também. Que legal, cara. Que legal. Então, se você quiser conhecer os serviços que eles oferecem, vai ser o primeiro link na descrição. Tem muito mais além disso, né? Vocês também transformam em barra. A gente transforma isso aqui em barra, entrega pro cliente o formato de barrinha. Olha que legal, né? É claro que não é uma boa ideia mexer com fogo aqui, ainda mais no plástico. Mas se você quiser ver a formação de barras, a gente fez uma barra de prata e uma barra de ouro junto com o Avelino lá na empresa dele. Então fica à vontade que eu vou dar uma olhada também que ficou um vídeo muito legal, né? Eu nunca segurei tanto dinheiro na minha vida naquele vídeo. Cara, muito legal. De verdade, achei uma coisa fascinante. E eu não sei, eu sou um leigo, né? Então pra mim, quando eu vejo isso, parece mágica quando o cara coloca um negócio e acontece outro. E eles falam, nossa, que demais, né? Mas muito legal mesmo, cara. E grato aí pela paciência, né? Porque o trabalho aí de trazer... Foi muitas horas de gravação, né? Mas é aquela história. A gente tá aqui pra mostrar pra gente e pra vocês. Então acho que vale o esforço. Se você gostou, deixa sua curtida. Nos ajuda muito. E conheça o trabalho do Avelino também, que é muito legal. Certo? Certo. Vamos embora? Vamos embora. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo seu tempo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu. E aí 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 E aí